Pessoal, a nossa querida Joana Fon tá, gente, tá reclamando sobre a falta de trabalhos, tá, gente, né, depois que ela envelheceu. Ela quer voltar às novelas, só que não tá tendo convites pra ela. Dá uma olhada aí nessa notícia. É só, gente, a maravilhosa Joana Fon lamentou falta de convites e disse contra remakes de novelas. Realmente, nunca mais foi cotada pra fazer novela. Acho que a última novela que ela foi cotada pra fazer, acho que foi O Carinha de Anjo, que ela ia fazer Amada e Superior, ou foi Apocalipse. Nem sei se ela, de fato, fez Apocalipse, que eu tô com a impressão que ela fez. Enfim, Joana Fon, de 84 anos, gente, tá viva ainda? Tem muito ainda pra contribuir. Raramente é vista em eventos culturais, por isso sua presença na premiação de Associação dos Produtores de Teatro, a APTR, na última segunda-feira, dia 1º, foi motivo de celebração entre os colegas. A atriz ainda se recupera de um acidente doméstico que afetou sua bacia e foi bastante assediada e festejada no evento. Assediada no bom sentido, tá, gente? Pelo amor de Deus. Surpresa, tá, gente, né? Com a quantidade de remakes na TV brasileira, ela não hesitou em expressar sua opinião. Vou refazer mesmo, vale tudo, né? Já ouvi que querem fazer outras novelas também, e eu me pergunto pra quê. Não gosto de remakes, afirmou. Acho que uma novela nova é sempre um frescor e crascos devem ser guardados. É. Eu acho assim, gente, que... Eu não sei, será que foi por conta disso que ela recusou fazer Carinha de Anjo? Porque ela ia fazer A Madre, que acabou indo pra Eliana, sei lá... Acho que a Eliana Gutmann, né, que acabou fazendo. Ela ia fazer. Sabe que é por conta disso? Mas aí é outra coisa, né? Aí não é nem um remake totalmente de uma novela brasileira, né, Tietchan? É um remake de uma novela mexicana. É como se fosse uma readaptação. Aí tá tudo bem, na minha visão. Talvez até na visão dela. Mas, realmente, refazer uma novela que já foi feita, não existe muito motivo. E principalmente, gente, de novelas que ainda são novelas fortes. Porque, tipo assim, você fazer um remake, Watson, de uma novela que é dos anos 60, 70, que não tem mais as fitas, né? Anos 80 também a Grobo perdeu aí algumas, né? Tipo Sol de Verão, etc e tal. Beleza, cara. Tipo, é uma novela que foi perdida, ou então teve algum problema ali, mas a história pode ser readaptada. E eu não vejo isso como um problema. O problema é você pegar Vale Tudo, que é uma novela perfeita ainda, por mais que é dos anos 80, ainda é perfeita. Ainda muito atual, muito fresca na memória do público. E readaptá-la. Eu não tenho nada contra a remake, gente. Mas, eu entendo a crítica da Joana. Eu entendo e concordo com ela. Pra quê? Sendo que você pode criar algo novo que daqui a um tempo seja cultuado também. Enfim. Apesar de ser contra as remakes, Joana revelou que eu gostaria de ter participado da nova versão de Eras por Elas. Não me chamaram. Estava de cama, mas eu gostaria de ter participado e participaria de qualquer jeito. Comentou mencionando que colegas como Esther Góes e Reginaldo Faria foram chamados para a releitura. Sem atuar em novelas desde Malhação pro Dia Nascer Feliz em 2016... Ah, ela não fez Apocalipse, não. Mas ela foi cotada. Eu me lembro do nome dela na época. Ela tem feito apenas participações esporádicas nos últimos oito anos. No entanto, ela está otimista, tá, gente, né? Quanto ao seu retorno. Quero ter um papel de uma vilã de novo. Ah, eu adoro fazer vilã. Fez a perpétua, né? Já estou quase boa fisicamente. Aí eu vou voltar. Prometeu. Fui envelhecendo e não me chamaram mais. Os covid foram diminuindo. Será que não existem papéis para mim? Existe sim, meu amor. É porque, infelizmente, eles acabam deixando essas pessoas que fizeram tantas novelas boas no passado, né, gente? Esquecidas. O que eu acho um grande erro. Eu acho, assim, que você tem que dar protagonismo para pessoas novas, dar oportunidade para novos talentos, mas você nunca deve se esquecer de quem começou as coisas. Joana, Suzana e tantos outros nomes que a gente tem aí, gente, né? Laura Cardoso, Natália Timber, são atrizes monstruosas. São atrizes que, quando morrem, deixam um legado, um buraco na atuação, na tela da maturgia brasileira, irreparável. Porque não tem pessoas mais, gente, com o talento de uma Laura Cardoso, de uma Fernanda Montenegro. Não existe mais. Sem desmerecer a galera que começa hoje em dia, tem muita gente que é boa também. Mas não existe mais, atentado. Você pega qualquer uma dessas novelas e você fala assim, gente, que mulher, que atuação, sabe? Você vê que elas engolem o texto. Elas fazem as personagens, como diz Suzana Vieira, né? Que eu até falei recentemente aqui que a Suzana falou que nenhum papel fica ruim na mão dela porque ela sempre se destaca. É verdade. Um bom autor pede pegar o papel, mais pequeno que for. Ele vai aparecer ali e você vai falar, olha ali aquela personagem, sabe? Faz o personagem crescer. Então acredito eu que realmente existe essa falta de convites quando a pessoa começa a fazer uns 60, 70 anos. É como se autores tivessem prazo de validade, sendo que eles não têm. A gente tem que aproveitar esses talentos o máximo de tempo enquanto eles ainda estão vivos. Tá aí uma grande atriz, gente, que pode fazer uma ponta numa novela. Ou então ela não precisa fazer um personagem, gente, assim como é que eu posso falar, que exija muito dela. Porque às vezes você pode pensar assim, ah, mas ela já tá bem 84, né? Tipo, é, já tá com a idade avançada. Mas, pô, não existe papéis que sejam relevantes, mas que não façam ela se desgastar tanto? Existe, né? Coloca ela ali sentadinha fazendo maldade, entendeu? Uma coisinha assim, sabe? Eu acho que a gente tem que aproveitar melhor esses talentos. Porque quando morrem, é uma tristeza, é um protesto, é toda aquela pataquada. Mas quando tá vivo, ninguém valoriza. Ninguém quer realmente entregar papéis de destaque. Se eu fosse autor de novelas, gente, se eu tivesse uma atriz dessa no meu elenco, vocês acham mesmo que eu ia deixar ela com um papel pequeno? Mas nunca. Nunca. Tá mais capaz de dar um papel pequeno pra Rafa Calma do que pra João Rafa. Nunca que eu vou fazer um negócio desse. Sabe por quê, Val? Porque a minha cabeça é uma grande atriz. E não pode ficar sem papéis. Sabe, Suzana Vieira. Outras grandes atrizes. Nossa, Suzana Vieira numa novela minha, eu ia amar. Nossa, eu ia amar. Pense, é uma atriz que eu queria muito botar numa novela minha. Imagina, Val, eu escrevendo uma vilã pra Suzana Vieira. Enfim. Meu Deus do céu. Não precisa nem eu escrever, né? Se você chegar pra ela e falar, Suzana, inventa o texto. Porque esses autores antigos são assim. Se você chegar pra ela e falar, Suzana, vai lá e inventa um texto. Ela inventa. E ela vai inventar um texto bem melhor do que o texto que eu escrevi. Porque são autores monstruosos assim, sabe? Eu acho que temos que aproveitar mais esses talentos, né? Infelizmente, a TV tá deixando de aproveitar. E quem perde é a própria novela, né? Por favor, né, autores de novelas. Hoje que a gente tá vivendo o auge, né, da produção aqui no Brasil, audiovisual de Téria da Maturgia. Seja com novela, com série, com tanta opção. Vocês não querem chamar uma grande atriz dessa? Tomar vergonha na cara de vocês? Ela tá viva, 84 anos ainda. Dá pra contribuir muito ainda pra nossa Téria da Maturgia. Isso aí se chama desperdício de talento. E etarismo. Bora chamar ela, gente. Para de ter preconceito com as pessoas mais velhas. O talento não tem idade.